E aí, moros, vem pensando em mais um novo videozinho aqui no canal, cujo nome é o eu. Gente, estamos aqui numa linda quinta, né, gente? Quinto! Que pai é um choque, bota a rocha na frente, abre os caminhos, trazendo muita cheia, paz e proteção pra gente. Não é verídio? É muito verídio. Gente, hoje aqui tá um toró de chuva também. Tipo assim, não tá um toró, entendeu? Porém, tá, digamos que, dando umas neblinadas assim de vez em quando. Tô aqui com capa de chuva, desde a primeira corrida, gente, que eu saí, né, de casa. Já tava chovendo, botei minha capinha de chuva. Gente, eu tava tão bonito. Todo assim de pretinho, com tenizinho, maravilhoso, entendeu? Aí eu peguei e tive que me desmontar todinho pra vir rodar. Botei essa capa, aí é chuva, aí é sol, aí essa capa é plástico, né? Fica me esquentando, gente. Eu fui parecendo que eu tô sendo frito em uma frigideira de óleo quente. Aí, enfim, gente, já peguei aqui, acho que foi cinco corridas. Gente, 50 reais em um pouco mais de uma hora, né? Porque eu comecei de seis e... sei lá, seis e vinte, mais ou menos, né? Eu acordei de cinco e meia, aí peguei a primeira corrida, né, lá perto da casa do meu namorado, pra... pra... lá pra Praça André de Albuquerque, né? Ali, cidade alta, dezoito reais, gente, a primeira corrida do dia. Aí, enfim, eu peguei e falei pra menina, olha, se por acaso eu comecei a chover muito forte e quiser que eu pare, pode falar que eu paro, entendeu? Aí, enfim, gente, choveu forte e ela não pediu pra parar, aí eu continuo, aí, bum, eu não tô me molhando nem, mas brincando. Só que, né, gente, eu fiz a minha parte, eu tive a minha empatia, né, de falar que eu pararia, assim, pra ela não se molhar. Mas, tipo, eu, se eu tivesse na garupa de motoboy e ele dissesse a mesma coisa, descesse toda hora de chuva, eu não iria ter coragem de pedir pra ele parar, eu não me engano. Mas minha parte eu fiz, né, gente, e ela quis se vir com os traumas dela, eu não me engano. Então, é isso aí, né, gente, já peguei várias corridinhas, fiz umas três corridinhas lá pelo Alecrim, né? Aí, lá do Alecrim, vim aqui pra Ponta Negra, Aí, de Ponta Negra, peguei uma aqui pra Lagoa Nova. Aí, pronto, agora são oito e meia, mais ou menos. Aí, agora eu tô indo lá pra, é, o médico, né, fazer o meu primeiro exame do Detran, né, o exame médico. Doze minutinhos daqui e pronto. Inclusive, eu tenho que imprimir o comprovante, né, desses babados aí. E, enfim, vamos lá. Olha, amor, eu cheguei aqui na Prudente. Essa aqui é a clínica, ó, e medical, cidade del sole. E vamos entrar. Hum, já estou agendado. Necessito? Não. Qual a primeira letra do nome do paciente dele? Hum, olha que legal. Meu Deus, não! Não é que sistema merda é esse? Esse é um toque screen multibata, viu? Aí, gente, concluí, né, o atendimento ali no médico. Foi super de bojo, só para pegar as digitais, tirar fotinha, né, pra CNH. Sai bonitinho. Eu fiquei com odio, né, porque eu ainda tô com essas luzes aqui. Eu queria estar com meu cabelinho preto e tal. Mas, enfim, fiquei lindo da mesma forma. Minhas orelhinhas agora com automodelação, né, gente? Que é a minha CNH antiga, eu ainda tava com as orelhas antigas. Aí, gente, fiquei mais bonitinho nessa CNH. Inclusive, na outra, foi mesmo naquela época que eu tava deixando o cabelo crescer, eu usava o cabelo pra cima, parece um leão. Aí, é isso. Tô aqui sentadinho. Eu ia sair, entendeu? Falei lá pro meu trabalho, que é aqui pertinho. Ficar lá um pouquinho na profissional. Só que começou a chover. De novo, de novo. Fiu aqui todo bonitinho. Podem nem esbanjar o meu lookzinho diminuente nessas ruas de Natal. Mas, é isso. Esperar a chuva passar, né? E é isso. Ou então, vai ficar por aqui mesmo. Eu já liguei o aplicativo da Uber, entendeu? Aparece alguma corriguinha, eu vou, faço, dou... O meu chá, né? E é isso aí, né, gente? Vamos de... Agora tá. Sim. E eu acho que o mais difícil agora, né? Mas é que vai ser o exame psicológico. Tipo, da outra vez eu passei assim de hoje, entendeu? Mas vamos ver dessa vez, né? Porque o psicológico não é que não é que o bom. Agora que não. Mas é isso que eu vou passar, sim. É... Daqui a... Deixa eu ver. Agora são 9h43. Eu marquei pra 11h. E é o que tá dando fome. Contado de ir no banheiro, eu não tenho. Não tem canto pra comer. Não tem um banheiro. Que sempre comerciar o chifado. Mouros, inclusive, eu nem tô mais me ocupando a ligar o aplicativo da 99. Porque, tipo, é só pra gastar bateria e não chama nenhuma corrida, velho. Às vezes eu passo o dia inteiro rodando na Uber e com o aplicativo da 99 ligado. E não chama uma. Fico chocado. Passado. Prontinho, Mouros. Cheguei aqui na segunda junta, né? Que é pra fazer o psicotécnico na Tremestower. Olha, gente, que ele fez isso chique. Aquele provínio dos contínuos. E aí, Mouros, finalizei esse teste psicológico. Agora são 4h27 da tarde. É, porque, gente, eu vim de 11h, só que não deu certo fazer, entendeu? Porque, enfim, por quê? Aí acabou que ficou o teste pra 2h. Só que a mulher, tipo, me ligava, mandava mensagem. E, tipo, a desligação não chegava pra mim, entendeu? Tipo, ia direto pra caixa de mensagem. Não sei por quê. Enfim. Mas o teste foi... Foi bueno, né? Vamos ver no que dá. Da outra vez eu passei de cara, né? Não é possível que dessa vez eu me lasque, né? Desde que as coisas estão indo, não duvido nada. Inclusive, gente, naquele dia que eu fui no Detran, né? E eu paguei o exame médico, né? Pra fazer, que foi 75 reais. E esse teste psicológico, que é o valor aí de 85 reais. Enfim, naquele dia que eu fui lá, a mulher me deu dois QR codes duplicados, entendeu? Ou seja, eu vim fazer o teste psicológico sem pagar, entendeu? A menina viu, né? No sistema que não tinha pago. Enfim, ela me comunicou. Eu fui ver. Eu paguei o exame médico duas vezes, gente. Enfim, eu vou ter que correr atrás do Detran. Eu vou ter que pedir estorno. Gente, que palhaçada, né? Enfim, é isso. Esse teste aí, o resultado sai daqui pra amanhã. E vamos de aguardandinho. Espero que eu esteja apto, né? Gente, é muito engraçado. Eu aqui, com minha moto, né? Na frente, eu fazendo os testes pra ter a CNH. Enfim, gente. Aí eu vou aguardar, né? Ser apto por esse teste aí. E eu vou na autoescola. Fazer minha matrícula. E é isso aí. Eita, atrás de eita. E vicha, atrás de vicha. Brincando. Amor, acabei de ficar em casa. Só deu tempo de fazer aqui um achocolatadozinho. É, tomar um banhozinho. Ai, gente. Fisicamente cansado. Mentalmente destruído. Mas, pelo menos, resolvi, né, gente? As coisas que eu tinha hoje pra resolver. Gente, o que eu comi hoje foi só o café da manhã, né? Na casa do meu namorado. Pelo menos foi esse cafézinho da manhã. Eu fiquei tudinho. Aí, depois, eu fui lá, né, de novo. Aí, ela ainda fez uma vitamina de abacate. Eu comi com um bolinho. Aí, pronto. Fui rodar. Aí, pronto. Até agora. Até agora. Agora são exatamente 8 e 16 da noite. E é isso. O que eu vou comer agora pra dormir vai ser só... Esse chocolatinho. Não tô com paciência de cozinhar. Amanhã, quando eu acordar, né, de 4 horas pra ir preparar as coisas de rápido trabalho. Eu vou fazer macarrãozinho com empanado, umas panquequinhas, cuscuzinho com ovo. E é isso. Agora, eu não tô com um pique de fazer mais nada. Só de estar na minha caminha e dormir. Mundo muito cansado, muito exausto. Mas a rotina, tipo, tá me deixando destruída. Meu Deus, gente, eu não paro na minha casa. Cês acreditam? Eu só... O meu tempinho, gente, que eu tenho na minha casa, é só quando eu... Sei lá, saio do trabalho, né? Eu vou rodar. Aí, pronto. Aí, depois eu venho pra casa, durmo. Pra acordar no outro dia, de 5 horas da manhã, pra ir rodar de novo. Aí, pronto. Eu não tô parando em casa pra nada, sabe? É complicadinho. Eu vou ver se esse final de semana, agora, eu ter um... Um dia, né, pra ficar aqui em casa, preparando umas coisinhas. Eu sinto falta da minha rotina, sabe? De tá gravando os vídeos ali na beira da pia. Fazendo com eles, uma sopinha, uma canjinha, entendeu? Eu sinto falta da minha rotininha. E aí, eu mudei, né, gente? E esporadicamente. Inclusive, eu não sei, mudei, se essa reta final aí desse mês, né? Eu vou continuar com essa rotina de Ubermoto. Eu não sei, eu tô pensando. Porque minha receita do canal, da monetização, ainda tá a 60 dólares, entendeu? Então, eu acho que eu vou ter que abrir mão, né, de Ubermoto agora, nesse finalzinho de mês, pra focar no meu canal, que é, né, gente? O dinheiro que eu tenho pra pagar o empréstimo, né, gente? Que eu tenho pra pagar. Aí, pronto. Eu tenho que receber, de qualquer forma, o moneyzinho do YouTube, entendeu? Então, eu acho que eu vou dar uma fachada do Ubermoto agora, esse final de mês, pra focar, entendeu? Aqui nos vídeos. E é isso aí, amor. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tá com um videozinho, nem com muita coisa, né? Mas, de qualquer forma, muito obrigado pela participação de vocês por estarem me assistindo, né? Mesmo eu não trazer muitos conteúdos diferentes, por causa dessa rotina doida. Mas, é isso. Beijinhos pra vocês, boas notícias e tchau, tchau. É brincado.